Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mediante a sua morte de cruz nos salvou. Bom dia, muito especial para você, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlis, que vai te trazer uma palavra hoje que você precisa ouvir, uma palavra de bênçãos, uma palavra que vai com certeza te libertar do teu sofrimento, das coisas que você está passando mediante as tribulações, todas as coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje. Como é bom você parar um pouquinho e ouvir a palavra de Deus, não importa quem está falando com você, mas sim a palavra que você vai receber, que são palavras de bênçãos vindas direto do trono do nosso Deus. Nós precisamos clamar a Deus em tempos de turbulências, tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, o qual muitas pessoas estão clamando ao Senhor. No momento de outrora, antigamente nós só reclamávamos, nós não clamávamos, nós reclamávamos, mas mediante todas as situações o Senhor nosso Deus está nos ensinando a clamar. Precisamos clamar a Deus para que o Senhor nosso Deus extermine esse nosso sofrimento, extermine esse maldito vírus que outrora dizem que vem primeira, segunda, terceira cepa, cepa da Índia, de Santa Catarina, dos estados, lá o estado britânico e por aí vai indo e as coisas vão piorando. Nós pensamos em que tudo está melhorando, estamos melhorando para a glória de Deus, já estamos sendo vacinados, estamos saindo deste problema, mas meu amado irmão, os profetas do caos, do terror estão aí anunciando que vai tudo piorar, mas para a glória de Deus vai cair por terra, porque não vai piorar nada não. Precisamos tomar cuidado, precisamos nos proteger, precisamos clamar, não quer dizer que só que você precisa clamar, não é você gritar, é você se dobrar aos pés do Senhor, orar, ouvir uma mensagem de Deus, estar apto a estar orando, estar na presença de Deus. Esta palavra para você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, está na Bíblia, tem no Salmo 34, nos diz sobre um pobre homem, o homem, o Senhor clamou a nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, esse homem, esse homem, esse Senhor, ele clamou e ele recebeu as bênçãos, Deus ouviu este homem e o libertou e quantas coisas que acontecem na Bíblia, né, que na passagem, das passagens da Bíblia, que nos diz de tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, mas Deus está conosco, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor nosso Deus, nos deu o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar os nossos pecados, salvar as nossas enfermidades, está conosco, nos dar a vida eterna, João 3,16 nos diz, todas estas palavras, Deus já deu o maior amor, o Senhor Jesus, a prova de amor por nós, Deus ele nos ama, ele não quer ver a gente passando essa situação terrível, não, ele entregou o seu filho Jesus, o resultado desta prova de amor, nos libertou do pecado, quando o Senhor Jesus Cristo estava fazendo os seus milagres, em meio a multidão ele vai, os teus pecados estão perdoados, e a pessoa ficava curada, às vezes era o pecado que estava impedindo aquela pessoa de prosseguir, de prosperar, mas o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele libertou do pecado, nos libertou da morte, não há amor maior do que dar o seu próprio filho em nosso favor, foi isso que Deus fez por cada um de nós, outra hora nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu a vida, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenham medo, pois eu sou o seu Deus, assim nos diz o Senhor nosso Deus, a palavra de Deus, eu fortalecerei, ele vai nos fortalecer e nos ajudar, e eu ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, a palavra de Deus nos fortalece, meu amado irmão, precisamos estar juntos com o Senhor nosso Deus, precisamos estar juntos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela que nos dá vida, em momentos de aflição, em todos os momentos da nossa vida, precisamos da palavra do Senhor nosso Deus, para estarmos fiéis a Deus, obedecendo as suas leis e os seus mandamentos, é a palavra de Deus que nos fortalece, Deus nos fortalece, Ele lhes fortalece, a você essa palavra agora, e sustenta todos os dias da sua vida, Ele te sustenta todos os dias da sua vida, por isso, ainda que surjam montanhas de problemas na sua vida, não tenha medo, ainda que alguém na sua família pegou o Covid, esse maldito vírus, está repreendido em nome de Jesus Cristo, Deus está com você, te protegendo, Deus está curando esse teu parente, essa pessoa que outrora pode ter pego esse vírus, mas Deus está no controle, confia, meu amado irmão, dobre os seus joelhos, vamos buscar a Deus, para que Deus possa nos proteger com fé, em qualquer das circunstâncias que tenha acontecido, Ele pode lhe ajudar, e Ele vai lhe ajudar, entregue tudo em suas mãos poderosas, Deus cuida de você, Deus cuida do teu ente querido, Deus cuida do teu parente, Deus cuida das pessoas que estão nos hospitais, precisando das suas orações, precisando que você clame a Deus, por esta pessoa, Deus vai restaurar a saúde dela, Deus vai exterminar o Covid, Deus vai curar, ou seja, qualquer seja, qualquer doença, Deus nesse momento está entrando com providência, e curando esta pessoa, e dando liberdade para esta pessoa, Deus está entrando com a providência, basta você dobrar os seus joelhos e crer, é só Deus que pode fazer, alguma coisa por nós, pode nos libertar, nos curar, exterminar este maldito vírus, Deus está presente em nossas vidas, vamos dobrar os nossos joelhos, fazer campanhas de orações, vamos orar, precisamos estar na presença de Deus, Deus cuida de você, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, olha que maravilha, podemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, sermos escravos do Senhor, e Ele nos considera como filhos, porque escravo não tem direito a nada, mas o Senhor nos considera como filhos, Ele nos ama, Ele entregou Jesus por causa de nós, para que Ele lhe exalte o tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, ó Deus maravilhoso, que maravilha, as palavras de Deus para a nossa vida, é para nos levantar, portanto, humilhem-se debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, não é debaixo da mão de político, não, não é debaixo da mão de quem tem dinheiro, não, não, é aos pés de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, esqueçam essas coisas de mundo, de terra, porque o mundo jaz no maligno, por isso que está acontecendo tudo isso, carnaval, festas clandestinas, funks, aglomerações, tantas coisas ruins acontecem na terra, parece que o homem não está preocupado não, aí você acaba dando a voz para os profetas do caos, dizendo que tudo vai piorar, que vem cepa da Índia, que vem isso, vem aquilo, proteja-se meu amado irmão, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, é o que nós precisamos todos os dias, Deus está olhando para a nossa vida, Ele está cuidando de nós, Ele nos ama, Ele nos ama, mas ama muito, se você se sente preocupado, desanimado, confie em Deus, e Ele vai te ajudar, momentos que nós estamos passando, às vezes muitas pessoas ficam até depressivas, porque não tem como pagar seu aluguel, não tem como trazer comida para sua casa, imagina um pai de família, sem emprego, devendo as coisas que os governos fecham tudo, eu não sei, eu não posso me meter nessa situação não, mas se a doença está aí gente, é terrível, isso é o anjo da morte, que está passando aí fora, é o anjo da morte, ele vai ser exterminado, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai acabar, mas é de acordo com a vontade de Deus, nós temos que nos preparar, você viu que Deus, Ele diz que Ele cuida de nós, e Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira, Deus está conosco, estamos ajudando a passar esse momento difícil, oh meu Deus, Deus Ele cuida de todos nós, Deus Ele nos dá esperança, Deus Ele nos protege de todo mal, nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará a tua casa, momentos em que pessoas estão passando até fomes, pessoas principalmente agora no tempo de frio, meu Deus do céu, uma marmitinha, um cobertor, um lugar para dormir tranquilo, um lugar, um remédio, pessoas que tomam remédio, às vezes não tem nem o dinheiro para comprar o seu remédio, mas momentos de aflição, e nós que servimos ao Senhor, nosso Deus, e Deus tem nos sustentado, nós precisamos orar por essas pessoas, pelas pessoas que estão nos hospitais, temos que clamar pelos médicos, pelos enfermeiros, que essa cepa maldita da Índia, ou de sei lá de onde que for, seja exterminada em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas precisam se cuidar gente, vamos nos cuidar, eu quando eu saio na rua, eu uso duas máscaras, eu uso duas máscaras, protejo com álcool gel, não levo sua roupa para dentro de casa, é como se fosse no começo, nós já estamos há um ano, há um ano e quatro, cinco meses, já há um ano e quatro meses por aí, passando por esse problema, quando vai acabar isso, né? Agora está chegando as vacinas, nos Estados Unidos já estão tirando as máscaras, no Reino Unido também já estão, aconteceu até live do show, muita gente junto, aglomerado, mas nós no Brasil ainda estamos passando o problema, como se estivesse no começo, lembra do começo, como foi terrível, fechou tudo, a cidade fantasma, as coisas acontecendo, mas o momento de, a palavra de hoje que eu quero falar, é um alerta, fiquem alerta, estejam alertas e vigiem, você precisa vigiar, o diabo é inimigo, inimigo, é nosso inimigo ele, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, nós estamos em uma guerra, essa palavra está em 1 Pedro 5,8, nós estamos em uma guerra gente, mas é uma guerra, existe a guerra, guerra mesmo, conforme está acontecendo em Israel, que é bomba, é míssil, é tudo que acontece, lá sempre foi assim, mas é a terra, menina dos olhos de Deus, e também tem a guerra, justamente contra esse vírus invisível, como que você vai fazer, é a guerra, e também a guerra espiritual, praticamente está quase junta, porque ninguém vê essa peste, esse maldito vírus, e ele anda exterminando vidas, matando pessoas, Deus no controle, Deus, o Senhor nosso Deus, ele tudo vê, ele é onisciente, onipotente, onipresente, tem todo o poder nas suas mãos, tem toda a ciência, é Deus que está inspirando, mediante as orações dos santos, das igrejas, do povo de Deus, mediante as orações, clamando, pedindo a Deus, para que o Senhor, inspire esses cientistas, os laboratórios, para que venha essa vacina, já que temos que tomar, que venha a vacina, e Deus está inspirando gente, é a mão de Deus, que está cuidando, está cuidando de todos nós, você passou por um problema, está com Covid, entrega, você estiver ouvindo, entrega tudo, nas mãos de Deus, Deus vai te tirar dessa, meu amado irmão, Deus não quer que você, fique sofrendo, de acordo com, as coisas, as leis do mundo, não, Deus cuida de você, sejam sóbrios, e vigiem, o inimigo de Deus, o diabo, ele anda ao redor, de vocês, como o leão, querendo tragar, enganar vocês, muitos pregam, a palavra de Deus, errada, são lobos, vestidos de ovelhas, para destruir, o evangelho, o verdadeiro, que existe, dentro de você, não permita, pegue a palavra de Deus, e ore, busque a Deus, dobre os seus joelhos, faça como a palavra de Deus, nos diz, vai, entra no teu quarto, feche a porta, e em secreto, ore ao seu Deus, todo poderoso, que ele está nos céus, ele está te ouvindo, ele está conversando, com você, neste momento, dentro do seu coração, às vezes, você está num trânsito, agora, eu não sei como é que está, não posso falar, mas, a gente andava muito nas cidades, era chapado a cidade de gente, fazendo compras, e a gente no meio ali, passeando junto, fazendo compras, ou comprando alguma coisa, que hoje, está difícil fazer isso também, né, e, mas, naquele, naquele momento, mesmo, nos trens chapados, no metrô, seja onde for, você tem que ir mesmo ali, você tem que ter o tempo, de Deus, na sua vida, você precisa, ter o tempo, de Deus, na sua vida, não quer dizer, que você vai, no meio daquela multidão, se ajoelhar, você vai ser esmagado, vão pisotear você, mas, ali, parado mesmo, você, Deus é espírito, você consegue, orar, oh, meu Deus, proteja-me, Senhor, de todo mal, estou aqui, Senhor, teu filho, ou tua filha, entrega, conversa com Deus, Deus é espírito, você tem, um inimigo, que quer te destruir, o diabo, ele quer destruir, por isso, você precisa ter, atenção, e não deixar, que ele, ganhe lugar, em sua vida, extermina, essa peste, maldita, é, é o Covid, também, e, esta palavra, leia a Bíblia, não pare, ore, e, procure, a vontade, de Deus, na sua vida, procure, fazer a vontade, de Deus, obedecer, suas leis, seus mandamentos, o inimigo, de Deus, ele, jamais, ele, não poderá, te tocar, resista, ao diabo, e, ele, fugirá, de vós, ele, vai fugir, de você, você, lembra, a palavra, que Jesus, falou, eu, não vim, para, para, que, o mundo, tenha, aquela paz, mas, eu, vim, para, destruir, as obras, do diabo, lembra, o Senhor Jesus Cristo, ele, nos falou, isto, porque, o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está conosco, as vezes, você fala, mas, porque nós, gente, nós somos carne, é, nós somos carne, mas, nós temos alma, temos espírito, e, nós, as vezes, nos sentimos, sozinhos, você fala, mas, Deus, ele, está no céu, eu, estou aqui, sozinho, como, que, eu, vou orar, a esse Deus, mas, entenda, que Deus, ele, tem todo o poder, ele, está, você, acha, que, você, está sozinho, a presença, de Deus, a presença, do Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, eles, são, onipotente, tem todo o poder, em suas mãos, onipresente, está em todos os lugares, você, não está sozinho, e, onisciente, tem todo o conhecimento, toda a ciência, todo o conhecimento, todo o poder, tudo, está nas mãos de Deus, ele, criou, tudo, no universo, ele criou tudo, quando ele criou você, Deus, ele, o criou, conforme, sua imagem, conforme, sua semelhança, nós, precisamos, meu amado irmão, entender, que Deus, ele nos ama, é um amor, meu Deus, inexplicável, o amor, que Deus, tem por cada um, de nós, principalmente, a medida, que nós dobramos, os nossos joelhos, estamos, em comunhão, com Deus, imagina, o amor, que Deus, tem por cada um, de nós, quando nós paramos, de fazer coisas erradas, pecar, a gente peca, porque nós somos, da natureza humana, da natureza pecaminosa, mas, imagina você, dobrando os seus joelhos, orando a Deus, pedindo, se humilhando, diante da presença de Deus, pedindo perdão, dos seus pecados, sendo fiel a Deus, você não está sozinho, entenda isso, resistam, permanecendo firmes, na fé, sabendo, que, os irmãos, que vocês, tem, em todo o mundo, estão passando, pelos mesmos, sofrimentos, a palavra de Deus, nos diz, já em 1 Pedro, 5, 9, resistam, as coisas, ruins, resistam, permanecemos, firmes, na fé, você também, permaneça, firme, na fé, sabendo, que, todos os nossos irmãos, do mundo, aqueles que, professam a fé, em Jesus Cristo, o Senhor, da vida, o Senhor, o nosso Salvador, ele que, tem todo o poder, de escrever, o nosso nome, no livro da vida, o mundo, está passando, pelos mesmos, sofrimentos, que nós, estamos passando, já nos diz, a palavra de Deus, em 1 Pedro, 5, 9, você não está, lutando, sozinho, sozinha, não, não, você está, ligado, a milhares, de crentes, no mundo inteiro, hoje, nós podemos, falar, nós, crentes, nós, católicos, nós, que professamos, somos de outra religião, nós, unidos, muitos, não concordam, com o ecumenismo, que são orgulhosos, querem sozinho, para eles, mas, nós, precisamos, estar, em união, unidos, veja bem, você, não está, lutando, sozinho, você, está, ligado, a milhares, de crentes, no mundo inteiro, não importa, a religião, mas, uma religião, verdadeira, que busque, a Jesus Cristo, eles, também, estão, nessa luta, você, faz parte, do exército, de Deus, e, todos, temos, Jesus Cristo, nosso Deus, e, nosso Senhor, ao nosso lado, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, é o momento, de você, não desanimar, não desanime, estamos em uma luta, uma guerra espiritual, onde, você olha, para o exército, e vê, aquele exército, imenso, milhares, de soldados, chapado, cobrindo, toda a terra, e você fala, não vamos, conseguir vencer, estamos, juntos, nessa batalha, mas, esse exército, é muito, numeroso, conforme, já aconteceu, em muitas situações, da Bíblia, o que, que, o, que está, frente, do exército, que, representa, as pessoas, os pastores, os irmãos, todos, é, clamar, Senhor, esse exército, é, muito, numeroso, não temos, condições, de combater, esse Covid, meu Deus, é, muito, grande, é, numeroso, é, é, milhares, de vírus, malditos, Senhor, nós, não vamos, conseguir, meu Deus, e, você, clamando a Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a, exterminar, esse, maldito, vírus, o que, nós, precisamos, fazer, o Senhor, nos, diz, clama-me, e, responder-te, ei, precisamos, orar, buscar a Deus, clamar, pedir a Deus, Jesus falou, o que tu queres, que eu te faça, e o cego, falou, eu quero ficar curado, e o Senhor, falou assim, então, abram-se os teus olhos, e naquele momento, ele ficou curado, Jesus ressuscitou mortos, Jesus acalmou o vento, e as tempestades, o mar, ficou calmo, Jesus, ele tem todo o poder, de fazer, aquilo que está, dentro do coração dele, que você pede, as vezes, você pede, coisa que você não precisa, Deus não vai te atender, mas ele vai te dar, o que você precisa, momento, de sofrimento, momento, é uma palavra, meu amado irmão, para você, entender, que nós, dependemos de Deus, somos dependentes, do Senhor, e isso não é ruim não, isso é maravilhoso, sermos dependentes, do nosso Deus, nosso pecado, nos afasta de Deus, nos separa de Deus, e nós, as vezes, não temos tempo, para Deus, não queremos, nem saber de Deus, em nossas vidas, o momento, que nós estamos passando, nós precisamos, de quem, então, momento, de, aflição, quantas famílias, enlutadas, quantas famílias, estão passando, por problemas, você precisa, buscar a Deus, é só Deus, e não vem, segunda cepa, não vem cepa de índia, não vem nada, não, o povo precisa, se cuidar, se isolar, quarentena, isolamento, se você puder, se você não puder, se cuida, tem que trabalhar, tem que correr, atrás dela, momento, que nós chegamos, eu quero, que você entenda, o momento, gente, que nós estamos, no momento, nós estamos chegando, numa situação, mais difícil, da nossa vida, ou quando nós, pensávamos nisso, né, mas entenda, Deus, oh meu Deus, glórias, sejam dadas, ao teu santo nome, Senhor, tu és o nosso Deus, Senhor, cuida da gente, Senhor, cuida do mundo, todas as nações, cuida do Brasil, cuida das pessoas, que estão nos hospitais, precisando tanto, Senhor, de ti, tira essas pessoas, desse, maldito isolamento, de UTI, de quarto, de hospital, livra o Senhor, dá-lhe a cura, meu Deus, quantos estão, precisando de ti, nesse momento, Deus, Ele, Ele te cura, meu amado irmão, minha amada irmã, família, ore, busque a Deus, cura-me Senhor, e serei curada, fala com Deus, assim, cura-me Senhor, e serei curado, salva-me, ó Deus, e serei salvo, pois tu és, aquele, a quem eu louvo, Jeremias 17, 14, se Deus, é capaz, de curar, o nosso coração, somente, a sua palavra, cura, por isso, que eu estou falando, para você, ouça, a palavra, de Deus, a palavra de Deus, ela tem poder, de te curar, de te ressuscitar, tirar desse mundo, maldito, que te engana, te libertar, te fortalecer, peça a Deus, para assarar o seu coração, a sua vida, exterminar esse vírus, maldito, precisamos dobrar, os nossos joelhos, precisamos orar, para que o Brasil, fique livre, para que o Senhor, entre com providência, e dê uma lição, nesses corruptos, que estão, tanto atrapalhando, o nosso querido Brasil, faltando, muitas pessoas, estão, sem comida, dentro das suas casas, sem remédio, por motivo, da corrupção, dos políticos, ó Deus, entre com a tua providência, meu Deus, e dê uma lição, nesses políticos, que não pensam, no povo, Deus, ele nos dá, esperança, que extermine, todo o mal, todo o coração, bravo, desses políticos, que só pensam, nele, meu Deus, nós não conseguimos, hoje, não conseguimos, comprar um quilo de carne, cesta básica, está um absurdo, o preço, onde nós vamos parar, meu Deus do céu, ninguém tem, clemência, ninguém pensa no povo, os políticos, só pensam neles, meu Deus do céu, só pensam neles, e o povo, sofrendo, não tem direito, a mais nada, o povo brasileiro, meu Deus do céu, né, ó Senhor, entrai no Senhor, com providência, é uma coisa, uma palavra franca, é uma palavra que você, meu amado irmão, minha amada irmã, precisa ouvir, esta palavra hoje, você precisa ouvir, para que Deus possa entrar com providência, na sua vida, você precisa clamar, buscar a Deus, você precisa fazer tudo isso, para que Deus tenha misericórdia, na sua vida, para que Deus tenha misericórdia, no seu coração, precisamos, precisamos, sim, fazer uma reflexão, Deus, o Deus de toda graça, que, nos chamou, para a sua glória, a sua glória, eterna, em Cristo Jesus, depois, de terem sofrido, como estamos passando, por pouco tempo, os restaurará, Deus, ele vai nos restaurar, a nossa vida, ele nos confiará, e nos fortalecerá, e porá, sobre, firmes alicerces, 1 Pedro 5,18, Jesus, já venceu, ele é vencedor, você não precisa, ter medo do futuro, de tudo que está acontecendo, não, porque Jesus, está com você, e vai, te dar força, em todos os momentos, da vida, você tem, esperança, na sua vida, porque, Jesus, ele lhe dá, ele lhe dá esperança, ele não vai te abandonar, meu amado irmão, 1 Pedro 5,10, tenha esperança, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o momento é difícil, o momento é de, pararmos, outrora, nós temos que parar, até de assistir televisão, porque, só trazem tragédias, coisas ruins, e nós, precisamos, transferir, tudo o que fazíamos, e mudar, para, as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais, vai ser acrescentado, se você parar, deixar o mundo, para lá, e buscar, as coisas de Deus, começar a orar, começar a buscar, a palavra de Deus, você vai se interessar, pelas coisas, coisas do reino de Deus, você vai se interessar, pelas coisas de Deus, e você vai ter, a verdadeira paz, na sua vida, aquele povo, que caminhava no deserto, o que tem no deserto, nada, mas, nosso Deus, é o mesmo, é o mesmo, ele cuidou, daquele povo, naqueles tempos, vocês acham, que não tinha doença, lá não, não tinha, como que eles iam, comprar roupa, comida, Deus, Deus mandava tudo, o calor, terrível, do deserto, queimava aquele povo, mas, Deus enviou a nuvem, para os proteger, e a noite, a claridade, a lua, as estrelas, que, cobria, aquele deserto, e cuidava, Deus cuidou, daquele povo rebelde, aquele povo, não era santo, assim como vocês pensam, não, era um povo rebelde, também, viu, que, murmurava, reclamava, Deus falou, clama a mim, responder-te-ei, eles não clamavam, eles reclamavam, era o contrário, como eu falei, lá no outro vídeo, à medida que você aceita, o Senhor Jesus Cristo, você tem que ir adiante, para o alvo, da soberana vocação, em Cristo Jesus, como nos diz, assim o apóstolo Paulo, eu até falei, mas tem pessoas, que parecem, que desaceitam o Senhor, em vez de aceitar, ao Senhor Jesus Cristo, como salvador, na sua vida, tem sua caminhada, pregava a palavra de Deus, louvava a Deus, cantava, fazia tudo, era a estrela da igreja, e hoje, ela desaceitou, ao Senhor Jesus Cristo, vai para o mundo, mediante as, terríveis dificuldades, mediante o engano, do inimigo, deixaram a Deus, de lado, estão fazendo, as suas vontades, usando o seu livre-arbítrio, não é assim, que funciona, a palavra de Deus, nos diz, que o fim dos tempos, no final, nós estamos no final, é uma preparação, para a vinda, do Senhor Jesus Cristo, Ele voltará, para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, no fim dos tempos, a fé de muitos, se esfriaria, se esfriarão, e muitos, não vão para a igreja, ou seja, eu não estou indo para a igreja, no momento, não estou, porque, eu estou do grupo de risco, e tem muitos anciãos, muitas pessoas também, que são, do grupo de risco, não aconselho nem a ir, mas, não é motivo, de você abandonar a Deus, não, você tem que ser crente, você, é a igreja, entendeu, a palavra de Deus, diz que é você, que é a igreja, você, quando acabar esse troço, aí, nós vamos para a igreja, precisamos, estar em comunhão, com todos os nossos irmãos, buscarmos a Deus, estarmos, perfeitamente, nos apresentando, dignos, de estarmos, na presença de Deus, porque você, para estar na presença de Deus, você tem que estar digno, você tem que, que obedecer tudo, o que a palavra de Deus, nos diz, está limpo, livre do pecado, pelo menos, arrependido, pedir a Deus misericórdia, e se apresentar, diante de Deus, não é, se você vai, diante de um governador, desses governadores, aí, de um rei, sei lá quem for, uma autoridade, você vai todo arrumadinho, todo, né, todo perfeito, vai, vou me apresentar bem, e mediante a Deus, você vai querer, todo esculachado, não, por favor, então, meu amado irmão, minha amada irmã, não é momento, de abandonarmos a Deus, Deus, na sua palavra, Ele nos diz, que não nos abandona, mesmo que teu pai, tua mãe, te abandone, Deus, jamais nos abandonar, porque Deus nos ama, se vocês entenderem, o amor que Deus tem, por cada um de nós, mediante a tudo que somos, mediante a todos, os problemas que temos, muitas coisas, às vezes, nós achamos, isso não é para mim, eu não aguento, não tem como eu fazer isso, a carga é muito pesada, mas não, Deus, Ele diz, não, não é pesada não, se eu te dei, essa carga, você vai suportar, você vai aguentar levar, você tem que ser um lutador, você tem que ser um verdadeiro soldado, no exército de Deus, no exército de Deus, e adiante, ir à frente, a carga é pesada, mas você vai suportar, é assim que Deus nos diz, tudo que está acontecendo, de todos esses problemas, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, para que Deus, termine, o tempo é de Deus, o tempo é de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, pedirmos proteção a Deus, temos que nos proteger, às vezes a gente se descuida, às vezes a gente se descuida, fui na avenida ali, e encontrei um irmão lá, paz do Senhor, paz do Senhor, mão em mão, ah não, meu Deus do céu, e ele estava sem máscara, olha, eu com máscara, ele sem máscara, depois eu passei na lojinha lá, tomei um banho de álcool gel, e fui embora, meu Deus do céu, a gente se descuida, vai cumprimentar o irmão, o irmão não está nem aí, entendeu, então tem que tomar cuidado, às vezes você não sabe, se a pessoa estiver com, assintomático, esses negócios, porque o que está acontecendo agora, um ano e quatro meses, dois meses, três meses, um ano, dois meses, três meses, quatro meses, é mais de um ano, só sei disso, eu sei que é mais de um ano e dois meses, o negócio está aí gente, meu Deus do céu, o bicho anjo da morte está aí, só Deus que pode repreendê-lo, é só Deus, que mediante as nossas orações, nos proteger, nos pediram para Deus cuidar da gente, Deus ele nos ama, ele vai nos dar, tudo que nós precisamos, a proteção, exterminar esse vírus, tomando as nossas vacinas, vem vacina, em nome de Jesus Cristo, para que o povo fique livre, nos Estados Unidos já estão tirando máscara e tudo, então meu amado irmão, vai vir, a vitória vem, Deus ele já está nos dando a vitória, a vitória vem, mas que cuida, está enquanto isso, se cuida, Deus ele quer te dar paz, o Senhor Jesus Cristo ele quer, que o teu coração não fique turbulento, não, essa turbulência vai passar, Deus quer te dar a verdadeira paz, tenha a verdadeira paz, que é Cristo, que nos dá, em João 14, 27, nos diz, deixo a paz a vocês, a minha paz, vos dou a vocês, não a dou como o mundo dá, a paz do mundo é furada, não se turbe o vosso coração, o seu coração, não se turbe, não tenha medo, eu estou com vocês, Deus não quer que você, viva, perturbado, mesmo com esses problemas, de covid, de tudo que está acontecendo, de desemprego, de pessoas enfermas, pessoas doentes, é o tempo, é o momento, Mateus 24 já nos dizia, no momento ruim, que estamos passando, problemas, perturbando com problemas, dessa vida, ele concede, uma paz, incomparável a você, que tem, uma paz que vem direto, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para você, ore e confie, todas as palavras, que Deus nos pede, para nós orarmos, ore e confie, que Cristo, é o Senhor, ele apaziga os seus temores, e todas as aflições, mas sabe quando, nem agora, só no momento, não é todo dia, ele faz isso, todos os dias, a palavra de Deus, é rica na nossa vida, nada faltará, na tua casa, o meu Deus, suprirá, todas as necessidades, de vocês, de acordo, com as suas, gloriosas, riquezas, em Cristo Jesus, Filipenses, 4, 19, eu estou falando, para você, meu amado irmão, no deserto, não tinha nada, Deus, cuidava daquele povo, Deus vai cuidar, de você, Deus quer suprir, todas as suas, necessidades, a prosperidade, de Deus, além do dinheiro, é, e também, da condição social, de ser próspero, em Deus, é ter plena confiança, nele, e a tranquilidade, no coração, que tudo, ele, proverá, Deus, ele vai, te fortalecer, vai te dar condição, de você comprar, teu alimento, ele tranquiliza, sua alma, não perturbe, o vosso coração, crede, em Deus, e crede, também, em mim, assim, diz o Senhor Jesus Cristo, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não diria, eu vou, e prepararei-vos, lugar, para vocês, e se eu for, e preparar lugar, para vocês, eu voltarei, para buscar, para que vocês, estejam comigo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele voltará, gente, ele voltará, para buscar, o seu povo, sua igreja, muitos profetas, queriam ver, esse momento, ele, nos tranquiliza, ele tranquiliza, sua alma, não andem ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, e súplica, de novo, está vendo, e com ação de graças, apresentem seus pedidos, a Deus, Filipenses 4, 6, apresentem, ele cuida, de você, creia, creia nisto, Deus ouve, a nossa oração, e acalma, a nossa alma, não ande ansiosos, pelo, que haverá amanhã, pelo futuro, o futuro pertence a Deus, não ande ansiosos, com amanhã, e, ele, cuida de nós, se o teu coração dói, fale com ele, fale com Deus, fale com o Senhor Jesus Cristo, fale com o Espírito Santo, através do seu filho, Jesus Cristo, temos conexão direta, com Deus, ele disse, ninguém, vai ao Pai, se não por mim, é através de Jesus Cristo, não há outro, não existe outro, é só Jesus, foi ele, que morreu na cruz, por cada um de nós, não, vamos dar atenção, para outro, é outro evangelho, quando você foge, desta parte, da palavra de Deus, você está, em outro evangelho, criado, por homens, os homens, criam, viu, e o Senhor disse, não é para tirar nenhum tio, nenhuma vírgula, da palavra de Deus, tem que ser de acordo, com que Deus inspirou, os seus profetas, os seus homens, estudiosos, para escrever, a palavra de Deus, o evangelho de Lucas, quem era Lucas, Lucas andava, com o apóstolo Paulo, tudo que o apóstolo Paulo, pedia, ele escrevia, o apóstolo Paulo, falava, e o Lucas, que era o doutor, Lucas escrevia, e nós temos, o livro de Lucas, e tantos outros, do atos dos apóstolos, tudo escrito, por Lucas, inspirado, que o apóstolo Paulo, falava para ele escrever, então, meu amado irmão, sabemos que Deus, age em todas as coisas, para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo, com o seu propósito, Romanos 8, 28, hoje, Deus nos chama, o propósito de Deus, é nos chamar, e salvar a nossa alma, o Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, ele não morreu, a toa na cruz não, o sofrimento, que Cristo teve, por cada um de nós, não foi a toa não, então, você tem que fazer, uma reflexão, na sua vida, saber que Deus, está contigo, tudo que Jesus Cristo, passou, meu Deus, que nós estamos passando, não é nada, meu Deus, e nós precisamos, dobrar os nossos joelhos, precisamos, estar diante, da presença de Deus, a nossa fé, testada, nas provações, sabia, por isso que eu estou falando, não abandone a fé, não abandone a Cristo, não abandone a sua igreja, vá para a igreja, espera passar, mas se você for ancião, espera, mas não abandone, a sua fé testada, nas provas, nas provações, dessa forma, seguimos firmes, rumo ao alvo, que é Cristo, crescemos, de fé em fé, e de glória em glória, todas as coisas, acontecem, para o nosso bem, e para que Deus, seja glorificado, é tudo, para a glória de Deus, ele venceu, tudo, por você, eu disse, essas coisas, para que, em mim, vocês tenham paz, nesse mundo, vocês terão aflições, já estamos passando, aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, João 16, 33, todo sacrifício, que Deus fez, foi para salvar, uma pessoa, muito especial, você, sim, foi por você, que Jesus, se entregou, e foi por você, que, ele ganhou, o direito, de ser chamado, filho de Deus, você, é mais do que vencedor, por aquele, que te amou, ele te amou, primeiro, não há, mais sofrimento, ouvi, uma forte voz, que vinha do trono, e dizia, agora, o tabernáculo, de Deus, está, com os homens, com os quais, ele viverá, eles, serão, os meus povos, o próprio, Deus, estará, com eles, e será, o seu Deus, nós, nós temos um Deus, o único Deus, todo poderoso, Senhor Jeová, Deus, enxugará, dos seus olhos, toda lágrima, não sofra, não te preocupa, entrega teu caminho, ao Senhor, confia nele, tudo mais, ele fará, não haverá, não haverá, mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois, antiga ordem, já passou, Apocalipse, 21, 3, 4, achegue-se, aos pés de Jesus, venham a mim, todos, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu, lhe darei descanso, para as vossas almas, Mateus, 11, 28, quantas palavras de bênção, você fica na televisão, vendo sofrência, se divertindo a sua carne, não, esquece isso, venha para Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, mesmo quando eu andar, por um vale de trevas e morte, estamos passando por isso, não temerei, perigo algum, não temerei nada, nenhum perigo, pois, tu estás comigo Senhor, a tua vara e o teu cajado, me consolam, e me protegem, Salmo 23, 4, outra promessa maravilhosa, da palavra de Deus, para a tua vida, ainda que, você esteja passando, por uma situação difícil, Deus está com você, entenda, mesmo que essa situação, seja demais, difícil demais, você acha, não tem jeito, não tem como, não tem solução, mas, entenda, Deus está com você, você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa confiar, Ele não te abandona, de maneira nenhuma, pelo contrário, Ele está presente, Ele está presente, em todo o tempo, na sua vida, ouça, a voz de Deus, no seu coração, todo dia, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, Deus está com você, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, em momentos difíceis, momentos de tribulação, Deus, Ele está conosco, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou seu grande amigo, seu irmão, é, seu irmão em Cristo, Jesus, te trazendo esta palavra, para você, ter ânimo, anima-te, tem de bom ânimo, vá em frente, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você, vamos adiante, vamos passar, essas tripulações, essas perseguições, passaremos juntos, buscando a Deus, Deus nos protegendo, e nós sermos fiéis a Deus, aceitando o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da nossa vida, só Ele tem poder, para nos libertar, de tudo isso, repreender o inimigo, o vírus invisível, Deus tem todo o poder, de exterminar, mas nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos chegando, ao final do nosso programa, eu só faço um pedido, para você, você que está, com vida turbulenta, com tribulações, você entende, o que eu estou falando, te falta alguma coisa, está doente, entrega tudo, na mão de Deus, entrega tudo, nas mãos do Senhor, confia nele, Ele vai cuidar de você, Ele já está cuidando, já viu, mas está precisando, que você abra sua boca, e eu clame a Ele, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, Ele já está voltando, Jesus Cristo está voltando, e vai consertar, tudo de errado, Senhor, deu sua vida, por cada um de nós, Ele nos ama, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, peço só você, inscreva-se no canal, me ajude aí, tá, inscreva-se, clica no sininho, no gostei, e compartilha, ajuda a gente aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom, até o próximo programa, até o próximo vídeo, e que você receba, a bênção, a cura, receba a palavra de Deus, na sua vida, e aceite a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, tem mais dois vídeos aí, e clica aí, em um desses aí, esse aqui é o primeiro, é um vídeo muito importante, é bom você assistir, tá bom, e até o próximo vídeo, paz do Senhor para todos, tchau, tchau, acabou o nosso programa, tchau, tchau, Deus abençoe você, sua casa, sua vida, e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, tchau, tchau, paz do Senhor, me dá de amor, 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 me dá de amor,